O Whindersson Nunes precisou fazer outra cirurgia na região anal. A primeira havia sido realizada em 2019, mas o problema parece persistir. Para tranquilizar os fãs que já andam preocupados com sua saúde nos últimos tempos, ele fez uma postagem e comentou o assunto com muito bom humor. Lembra da cirurgia no Toba que eu fiz uma vez? Pois tive que fazer de novo, dessa vez mandei arrancar da bunda e botar no pé. Se acontecer alguma coisa, eu digo que pisei na merda do cachorro, disse o artista. Nos comentários os fãs desejaram melhora para o Whindersson, que aos poucos tem voltado para as redes sociais após o falecimento de seu filho, nascido de forma prematura. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.